Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas do céu, a cintilada Ora viva, bom dia Minhas amigas e meus amigos Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero sinceramente que sim Gratidão pela segunda-feira Que estamos aqui pela frente Não é? Por este lindo sol que se está a fazer Aqui na janela O dia está frio Mas está com o sol divino Uma luz linda Vamos também deixar que a luz Entre nos nossos corações Nos nossos pensamentos Para que tenhamos força e coragem Para levar adiante neste dia De mais desafios De mais uma batalha para ser vencida Porque nós todos Com certeza que conseguimos Basta nós termos o coração aberto Pensamento aberto Coragem e força De vontade Para levar este dia em frente Tudo de bom Gratidão Não é? Minhas amigas São oito e cinco da manhã Crianças para a escola Temos aqui Uma semana Que vamos levar em frente Não é? Temos aqui A nossa quinta-feira Que é a nossa quinta-feira de feriado Aí muita gente Falha no dia das montras Fico muito feliz Por gostarem De ver as montras Por ficarem em casa Cada vez com a sua maneira de ser Porque é assim mesmo Aqui está a cor do cabelo Que eu pintei Pintei um tom Mais acima De vermelho Mas vai Com a lavagem A gente sabe Que sempre desbota um pouco A cor E fica Talvez na cor Que estava antes Essa é por mais ou menos Nesse tom Que eu pinte Também fiz um mês Para ontem em casa Fiz as minhas Sobrancelhas Porque é que faço A mim mesma Já é dinheiro Que a gente apêpa Não é? Para quem Vá assim Mais ou menos Como é Uma curiosa A fazer as sobrancelhas E pelo menos Tente Aqui Fazer a maneira Que ela estava antes Vê tirando Só de onde está Mais E vê indiretando Porque Eu não percebo nada disso Mas lá Vê fazendo É assim Não é que Aqui seja assim Muito car Mas Só a ida De táxi Lá abaixo É mais car Que a sobrancelha E para ir lá De propósito Eu também não vê Ainda se fosse Fazer alguma coisa É aproveitável E talvez passasse lá Não sei se Ia também estar À disposição De uma pessoa Não é? Porque agora Com essas festas Convém Que marcámos Vamos também Aqui Estou à espera De uns adesivos Que eu me juntei Com a Rita Para comprar Para colocar assim Nas unhas De Jer Uns adesivos De Natal Vamos a ver Se a gente consegue Se chegam Já era para ter chegado Mas Não sei Me tem saído O Black Friday Me tem saído Algumas coisas E estamos à espera De muitas coisas Para chegar Mas os correios Estão lutados Aqui teve Algumas coisas Que cheguei Antes Que era para chegar Depois Enfim Uma confusão Extrema Aqui com os nossos Correios E com os correios De Lisboa Outra coisa Que eu quero Pedir a vocês Uma coisa Muito urgente Uma coisa Que Para as pessoas Não se Esqueça E não tem nada A ver Com a minha Escolha É Colocarem Coisas No correio Para mandar Para cá Não sei Vocês não são Informados Tanto do Canadá Para cá Como da América Para cá Aqui A gente trata Que é o estrangeiro E eles Não vão Direto Para São Miguel Não vão Direto Para os Correios De Ponta Delgada Daí Eles dizem Que leva Só 10 dias E pode levar Mas vai Direto Para Portugal Vai tudo Para o continente Tudo Para o continente Fica lá E acaba De mais 15 dias Depois de estar lá É que eles mandem Uma carta Para nós Para as pessoas Que vão receber A encomenda A dizer Que o produto Está lá Na alfândega E nós Para tirarmos Da alfândega Ainda temos Que pagar mais Ou seja Ou nós Ou a pessoa Que mandou Se quiser Voltar a pagar Apesar de ter pagado Tanto dinheiro Lá fora Se quiser Voltar a pagar Manda dinheiro E a gente Tem que pagar Multibanco Temos que pagar Lá no multibanco Depois Mostrar a prova Porque aquilo Vai automaticamente Depois Num site Que é No site Dos CTT Que é No coisa Do Medija Doaneiro Uma confusão extrema Para fazer Esse Desfaz Desenfo Aligamente E além Desses 15 dias Depois de estar lá A gente ainda espera Mais 15 dias Ou mais Para trazer-nos A casa Ou seja As pessoas Pagarem No correio Muito dinheiro Com o cachorro Para mandar para cá É muito dinheiro Depois Fica estraviado E acaba Por nunca Talvez O produto A chegar aqui E às vezes Acabo Três meses O produto Encomenda Volta para trás Para a pessoa O que isto É muito aborrecido Mesmo envelopes Mesmo cachorro Até cartas Minhas amigas Até cartas Não são cachorros E se diz América ou Canadá Vá tudo Para o fã Digam Tudo E temos que pagar Vocês paguem aí E paga-se cá Sabe Isso é uma rouba dela Isso é uma comidela Isso é um exagero Porque Isso nunca se consta Se a pessoa está pagando Já está pago Não tem que pagar cá outra vez Sabem E isso dá a 100 Portanto Já não é a primeira vez Que isso se dá Eu já disse muitas vezes Aqui no meu canal Já disse no canal de José Mas às vezes as pessoas pensam Que a gente é que quer escolher Como é que as coisas vão para cá Há que vocês é que querem escolher os barrilhos Não é Mas Se vocês mandarem um cachorro Em vez de mandarem Porque às vezes querem mandar mais rápido Pelo avião Vá se tornar mais caro Do que vocês mandarem por barco Um cachorro por barco Pode levar dois meses a chegar Mas vocês se quiserem mandar Mandem antes Para chegar Informem-se Quando é que vai chegar E isso até aqui Não é Não tem aquela coisa de Parfândega e desalfândega E os correios E assim É muito mais seguro Está bem que a gente também paga Cá para levantar A caixa Mas Não é Tantas vezes Como se paga Num cachoto A pessoa pode pagar São 200 300 dólares Num cachoto E aqui paga-se 100 e tal Sabem Onde é que já se vi É muito dinheiro As pessoas também não estão Apanhando Nas árvores Dinheiro Não é A vida custa Ainda mais Ainda mais nessa crise Que está a fazer sentir Crise Econômica Porque está tudo corre Pronto Minhas amigas Isso é um alerta Está bom Outra coisa Através De um canal Que eu tinha dito aqui Que é O canal Da Isabel Comora No Canadá Foi lá que eu vi Por causa da agenda Da Matilde Que eu também Aderi à agenda Já tenho Já mostrei aqui no canal Que é O vídeo Que diz Solidariedade Que até meti Umas mãozinhas Assim Julgava que aquele vídeo Ia ter muita saída Mas não teve Porque Era mesmo o propósito Das pessoas Verem bastante Aquele vídeo Para encomendar A agenda Para a nossa amiguinha Para ajudar Nos tratamentos dela Mas infelizmente As pessoas Vão aos vídeos Por causa dos números Só para ver O que querem ver Mas pronto É assim Quando é para ajudar Quando é preciso Ninguém aparece Mas fazer o que Não é Já não pode Obrigar ninguém É até às vezes Já nem sei O que é que é De escrever nos títulos Porque as pessoas Achem que não é nada De terror Que se vai passar ali Enfim As pessoas A cada um é Que sabe de si Mas pronto Lá naquele vídeo Tem os dados Para encomendarem A agenda Se for daqui E mandem a quantidade Que vocês quiserem Ou é só para a agenda Já estão ajudando Imenso E pronto Fica aí a dica Se vocês quiserem Então Ajudar a nossa Menina Luz e esperança Enfim A nossa amiga A nossa amiga Aqui na loja antiga Do Fernando Do Rick No qual Ela faz lindos arranjos Está chegando A época natalícia Do natal Que já estamos Aliás Está chegando A data Não é De chegar mesmo Ao natal Se vocês quiserem Arranjos De natal Ou outros Porque ela está lá Coisas lindas Eu e uma mais linda Que a outra Eu e uma mais linda Que a outra Tem plantas também Além de arranjos De flores Entre outras coisas Ela tem uma página No facebook Que é Recanto Profumato Se vocês quiserem Adirem lá A página Da nossa amiga Tem lá Os contatos Todos E assim Vocês têm Os vossos arranjos Tem também Uma nossa amiga Que quem é Minha amiga No facebook E for de cá Quiserem Comandar Alguns docinhos E algumas Tartes E amanduins Para o natal Eu partilho Sempre que vejo Algo Que a nossa amiga Aqui Do Nossa amiga Minha vizinha Não tão perto Mas mais abaixo Que também É uma querida Que faz Também essas coisinhas Para fora E então Se vocês quiserem Quando eu partilhar Vocês veem E Encomendem A ela Tá bom Minhas amigas Agora vamos Vamos à nossa leitura Do nosso evangelho diário Há uma coisa Que eu também Não disse Mas Que eu também Estou muito feliz Minhas amigas Hoje Eu faço Sete anos De canal Sete anos Sete maravilhas Sete Que é um número Muito forte Há um número Mas Para quem sabe De numerologia Vai saber Com certeza O número sete E eu estou muito feliz Porque sem vocês Eu já não tinha chegado Até aqui Sete anos De 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 Coisas boas Eu fico até Acanhado Sem palavras Para falar Sete anos De pessoas Que desde aqui Pessoas Que não escrevem Às vezes nos comentários Mas Que estão Desde lá atrás De muito tempo Desde que eu comecei O canal Aqui Sempre inscritas No qual Eu agradeço Imense E então Este Muito 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 Feliz Vê fazer Um almoço Um almoço Para nós Comermos Não é Nada Assim De especial Até porque A gente Saí agora De um De domingo Tenho muitos Doces Eu ia fazer Um bolo Acreditem Que ia fazer Um bolo Para comemorar Os meus sete anos Mas eu ia fazer Assim Porque domingo Agora dia 11 É A festinha Da Rita E então Eu ia deixar Mais para a frente E eu ia então Porque sete anos É isto Mas tudo Isto faz sete anos Mas pertence Ao mas tudo E então Antes do Natal Eu de repente Faço Um bolo E comemorar Então Os sete anos De canal Tá bom Minhas amigas Quem sabe Não é Também aparecem Algumas surpresas Aí De sete anos Eu não preparei Nada Porque Pronto Foi uma coisa Atrás Da Betras E A gente Pronto Faz aquela Reunião Zenha Reunião Aqui familiar Para saber O sexo Do bebê Da Rita E pronto Tem que ser Uma coisa De cada vez Porque a vida Também Não nos permite Estar a esbanjar Coisas Que a gente Também não pôde Não é E então Vai ser assim Durante a semana Mas eu depois Eu falo E faço um bolo Aqui Para vocês Pronto Deixar de falatores Que já tem aqui Bastantes minutos De falatório Mas perdoa-me Que era coisinhas Que eu tinha que falar Vamos para o nosso Evangelho diário 5 de dezembro Segunda-feira Muitos parabéns Para quem faz Amos hoje Que tenhas um dia Muito feliz Perto das pessoas Que mais gostas Hoje é dia De São Martinho De Dume Frituoso E Geraldo Um dia Enquanto Jesus Ensinava Estavam ali Sentados Fariseus E detouros Da lei Vindos De todas As aldeias Da Galileia Da Judeia E de Jerusalém E o poder Do Senhor Levava-o A fazer curas E eis Que uns Um momento E eis Que uns homens Levando-o Sobre um leite E um homem Que estava Paralítico Procurava-o Introduzi-lo Dentro da casa E pulo Diante dele Porém Não encontrando Por onde o Introduzir Por causa Da multidão Subira ao telhado E levantando As telhas Desceram-no Com o leite No meio De todos Diante de Jesus Vendo a fé Vendo a fé Deles Jesus disse Homem São-te perdoados Os teus pecados Então os escribas E os fariseus Começaram a pensar E a dizer Quem é este Que diz Blasfémias Quem pode Perdoar pecados Se não sou Deus Jesus Conhecendo os seus Pensamentos Respondeu-lhes Que estáis a pensar Nos vossos corações Que coisa é mais fácil De dizer São-te perdoados Os pecados A dizer Levanta-te E caminha Pois para que saibais Que o filho do homem Tem na terra O poder De perdoar pecados Eu te ordene Disse ele ao paralítico Levanta-te Toma o teu leite E vai Para a tua casa Levantando-se logo Em presença deles Tomeu o leite Em que jazia E foi para a sua casa Glorificando a Deus Ficaram todos Estipofactos E glorificavam a Deus Possuídos de temor Diziam Hoje Vimos coisas maravilhosas Para quem não sabe Quando Jesus diz Toma o teu leite Quer dizer Toma a tua cama Aquela coisa Donde ele estava deitado Isso quer dizer isso Está bem? Esta palavra O resumo Jesus Também eu preciso Do teu amor Misericordioso De me curares Dos meus medos Dos meus ressentimentos Mágoas E orgulho Que me impedem De estar mais próximo De ti E do meu próximo Em especial Daquele Que não me quer bem Concede-me a graça De um coração disponível Humilde Mildo Bonduso Capaz De ajudar E não condenar Quem precisa de ajuda É verdade É verdade Minhas amigas Quantas vezes Não é A gente São injustiçados Quantas vezes As pessoas Não percebem Que a gente Está fazendo Alguma coisa E somos tão injustiçados Tratem-nos mal E não só E a gente Toma uma sessão Assim com os outros Às vezes A gente Às vezes Nem deixa as pessoas Falar Já está começando A pôr as pedras Nas mãos Às vezes A pessoa Quer pedir perdão Quer pedir desculpas E a gente Não aceita A gente Diz Ah Não lhe Sofrer E ele Perdoar Pôr depois Daqui a um dia Ou deixe Tornar na mesma coisa Eu não lhe vejo Sofrer Sabe E o que é que Diz O que é que Deus está dizendo A nós Deixai O orgulho Sermos pessoas Para termos A facilidade De perdoar Até mesmo Aquelas pessoas Que não gostem De nós É difícil Mas minhas amigas Faz bem A nossa alma Faz bem Ao nosso livre-arbítrio Faz bem A nossa vida São obstáculos Que se abrem São situações Que a gente Ao perdoar O próximo E até Rezarmos Termos Aquela coisa De Colocar Essas pessoas Nas nossas orações Para quê? Para que os corações Delas Amolecem Deixem Jesus Chegar E elas Porque às vezes A pessoa É tão Ranzinha Não quer Dar o seu braço A torcer Até pôr-te Um coração bom Mas A vida Foi muito Injusta Com ela Ela não teve A facilidade Que muita gente Tem Para ela Tudo mais Difícil Não teve sorte Com o marido Não teve sorte Com os pais Não teve sorte Com ninguém As pessoas Não a compreendem Isso existe E essa pessoa Torna-se Um limão E Deus Quer que ela Deixe-se limão Para ser Laranja Mais doce Sabem Mas às vezes As pessoas Também não ajudam Sabem As pessoas Às vezes São um pouco Mais enhas E Deus Não quer Deus está dizendo Vamos Colocar essas pessoas Nas nossas orações Vamos colocar Essas pessoas Vamos ter Compaixão Delas Porque Às vezes Independente Da situação Que elas estão A viver Vamos expor Eu tenho Que a falassem Vamos expor Que aparece Alguém aí Que está passando Por uma má fase E que não acredita Em nada De coitado dos anos Ou que está Revoltada Com a vida Ou acha-me Ah que ela está Fingendo-se Boazenha Sabe Eu não sei Quem é que está vendo Eu não sei Mas O que é que eu vou fazer É ver-lhe compreender Porque eu não sei A situação Que ela está a viver Se ela não quiser Se está Muito bem Mas eu aceito A pessoa Mas ela não Custou-me de mim Sabe Porque o meu intuito Aqui É ajudar as pessoas A compreender-se Umas às outras Sabem Ninguém é perfeito A gente tem falhas Cada vez À sua maneira Sabem Às vezes Há pessoas Que têm mais facilidade Em ter as coisas Na vida Sabem Mas a vida é assim O que é que a gente Vai fazer Nada A gente tem que aceitar Sabem A gente tem que aceitar Mas ir trabalhando Moldando Limando Uma coisa ou outra Sabem Se nós temos Uma casa pobre E uma pessoa Tem uma casa melhor Rica Que pode pôr Muitos lizes Agora Não estar por fora Tem um jardim Com uma árvore Vá colocar luz Na árvore Eu não posso ter Põe por dentro De gelena Se tiver uma ficha Põe luz Na minha árvore Eu não posso Colocá-la lá fora Eu coloco cá dentro Sabem Para tudo Há remédio Minhas amigas Vamos aproveitar A vida Vamos aproveitar As palavras Que Deus nos coloca Nas nossas bocas Nos nossos corações Não vamos ser pessoas Muito azadas Não vamos ser pessoas Que não querem saber Dos outros Deus não quer isso E também vai Da consciência Da pessoa Como é que uma pessoa Mas isso existe Mas como é que uma pessoa Pode dormir à noite Sabendo que faz mal A outra naquele dia Eu não consigo Fazer mal com Fazer um enredo Para ficar bem Dizer uma mentira Para ela ser despedida E ela se aceita Fazer alguma falcatura No trabalho Para o patrão Vê E a outra Ficar em manejar Como vocês dizem aí Fora Sabem Uma irmã Às vezes Aquela filha Dá-se melhor Com a mãe E a outra Vê Porque tem um fetio Mas ela não está vendo Sem fetio Ela não está vendo A sua falha E vê a outra Que tem um fetio Se calhar É mais calma Se calhar Compreende melhor A mãe e o pai E o marido E os filhos Tem mais paciência Porque às vezes Nisso sempre a razão Persiste Às vezes Convém a gente Passar por tulas É verdade Às vezes Convém a gente Passar Mãe em casa Por não saber Fazer uma coisa Do que uma briga Do que uma guerreia Sabem Eu não sei pessoa Para pegar no telefone E tirar satisfações Com a outra Embora que eu esteja razão Eu não faço isso Eu deixo o tempo Está tudo nas mãos de Deus O tempo dirá A essa pessoa Se realmente é fiz ou não Fica aí Eu tenho sete anos De canal Sabe Eu nunca fingi Sem fingir Eu não chegava Até sete anos Quem é que pôde Fingir durante sete anos Quem é que pôde Eu não conheço ninguém A não ser que a pessoa Seja mesmo Uma fingida Coloco máscaras Em cima de si Sabem Minha gente A gente tem que ouvir O que Deus tem Para nos dizer Às vezes Deus Quer que a gente Seja pessoas melhores Mas a gente também Não pode Seja para dizer Ah mas O outro não muda E é que tem que mudar Sim Se calhar O outro para mudar Tu tens que mudar primeiro Sabe E é assim que a vida toca É assim que a vida anda A gente não pode Se fazer só De coitadens A gente não pode Se fazer só Ai coitadinho de mãe Coitadens Ninguém faz Cosas Não Mude um pouco Não te faças De coitadens Estás doente Estás muito bem Mas A pessoa que está Ao pé de ti Faz tudo por ti Dá-lhe uma chance Sabem Minhas amigas A vida Para ser vivida bem Nem sempre A gente tem que ter razão A gente tem que ser Pessoas compreensíveis Pessoas sábias Às vezes o silêncio Dá conta de muita coisa Às vezes a gente Antes está calados Caladas Do que responder E a gente Não queria dizer aquilo Àquela pessoa Sabe Deixa-te estar calada Deixa-te estar calada O tempo dirá A essa pessoa Se realmente És falsa Se és mentirosa Se é tudo O que vocês te dizem Calma Não te apogantes Dês Vê tudo Dês Está ao pé de nós Sabem E a gente Também tem que dar Tempo ao tempo Mas às vezes A gente São pessoas Tão estressadas Tão apressadas Que as coisas Demoram mais um pouco Para realmente A gente saber Se era aquilo Que a gente queria Será que era a resposta Será que era a situação Às vezes a gente Cumpre alguma coisa Ou levanta dinheiro No banco Ou faz um Um orçamento Ou faz uma coisa E leva tanto tempo Para dar resposta Quem sabe Se não é Deixe estar ali A trabalhar Para dar Assim A ti Que penses melhor Naquela orçamento Que queres fazer Ou naquela compra Ou banco Se calhar De propósito Demora mais tempo Para saberes realmente Se vale a pena Levantar dinheiro E não para comprar a casa De maneira que está tudo Que está tudo de corre Juros e tudo Despera tudo Quem sabe Se não deixas passar este ano Deixa chegar ao fim do ano Deixa chegar a janeiro E aí sim Pensas melhor Deixa passar as festas Porque a gente sabe Que agora nas festas Nas semanas Tudo é mais lento Tudo é mais atrapalhado Sabe? Não te esqueças Luta por ti Também Pelos teus sonhos Ok? Porque Nós merecemos Todos Merecemos Algo de bom Não tem este E aquele Aquela Pode Ou se não pode Ai Aquela Tão dinheiro Vai comprar Ou se não Vá-se amanhã Não Todos merecemos ter Até pode não ser Igual Aos outros Mas todos Merecemos De ter as nossas Vitórias As nossas Conquistas As nossas Curas As nossas Sabedrias Todos nós temos E uma coisa Que muita gente Vá atrás De tudo Muita gente Vá atrás Daquele Medeiro Que quer que Tu cabelo Que quer fazer Uma madeira Igual àquela Ai Aquela De um corte Assim Que quer fazer Igual Ai Não sei Mas Ninguém Olha Para o seu coração Porque Igual ao teu coração Ninguém tem E não há Não há ninguém Igual a ninguém Por isso Orgulha-te Daquilo que tu és Se és uma pessoa Calma Se és uma pessoa Que Não fazes mal A ninguém Segues a tua vida Tens os teus Tens os teus Proprios sons Ou queres casar Ou sei lá Faz o que quiseres Toma conta De ti Não As pés Em de ninguém Vá-te a pifrante Apega-te com Deus Desabafa com Deus Porque Para Deus Tu é possível E tu tens Que te força De vontade Pelos teus Objetivos Então Minhas amigas E meus amigos Força aí Porque Eu também Aqui Dão de força A vocês É sente Que é Quando faço assim Parece que seja Alguém A apertar-me Nas mãos Sabem E é tão bom Tão bom A gente Orgulhar-se Da gente própria Ter orgulho Porque a gente Não está fazendo Nada de mal Somos pessoas Semples Mas com coração Grande E isso não Há dinheirinho Que compre Ok Firmes e fortes Nos vossos sons Não se esquecem De orar Por nós todos Sabem E tomam Pesso Orações Sempre Por nós todos Não é Às vezes Porque pessoas Estão mais debilitadas Do que outras Mas todos nós precisamos Todos nós Sabem E Deus gosta Deus gosta Quando a gente Faz essa corrente Do bem Porque estamos Orando por nós todos Sabem E isso faz a diferença Deus fica contente Quando a gente Cada uma de nós Bota nas suas orações A gente está Intercedente Pelos outros É tão lento Para Deus Eu vir isso Nas nossas bocas Nos nossos pensamentos Tirar um pouquinho De Deus E rezar Quem sabe Também incluir Essas pessoas Que não gostam De nós Nesses momentos Não é? Quem sabe A nossa alma Só fica a ganhar O nosso currículo De vida Só fica a ganhar Não se esquece Que nós somos Um livre Tu és O autor De ter livre A altura Do ter livre E Deus Quer Que nós Sejamos Pessoas Boas Pessoas Que sabemos O que queremos Que vamos À luta Porque o livro Não pode ser sempre A mesma coisa O livro tem que ter Suspense Tem que ter Um pouquinho De drama Também faz parte Mas Mas principalmente O livro tem que ter Verdadeiramente Honestidade Sabe? A pessoa honesta Não há dinheiro Nenhum que pague A honestidade O caráter O caráter da pessoa O falar da pessoa A palavra da pessoa O coração da pessoa Sabem? Para isso Não há dinheiro Que pague Sabem? E o nosso coração Fica tão rico A nossa alma Fica grandiosa E o Espírito Santo Fica Lindíssimo Na gente Sabem? Fica no olhar O brilho no olhar A força do Espírito Santo No olhar Por nós E por todos À nossa volta Minhas amigas O pensamento do dia E diz assim Jesus intercede por nós E podemos juntar-nos a ele No seu ministério De intercessão Ao rezar pelos outros Sabem? Vamos fazer a vontade Vamos incluir Toda a gente Toda a gente E não te esqueças Até a pessoa Que não gosta de nós Vamos também Rezar por ela Hum? Está bom? Ok minhas amigas Eu vou continuar aqui A beber o nosso café De Merry Christmas E Vamos fazer uma receitinha Bem gostosinha Para nós hoje Para comemorar Mesmo de modo simples O nosso dia de hoje Está bom? Porque podemos Comemorar sim Com simplicidade Amor Ao que importa Sabem? A gente ter amor Pela nossa família Mesmo nem que seja Um prato de arroz Com ovo estrelado Se fosse ou a sua casa Sabem? Se fosse ou a sua casa De gente fazer arroz E comer com ovo estrelado E ter a nossa família Tudo à volta Rente Brincante Ai, minha amiga Não há nada melhor Não há nada melhor do que isso O amor Não há Amor É uma palavra Muito forte Sabem? E tem que A gente tem que dar valor Ao amor Amor no cotidiano Amor De todos os lados Com respeito Sabem? Fiquem por aí E aqui temos então O nosso almoço Caprichado Aqui para os sete anos De canal Enfim Temos ali Esparguete E duas caixinhas Tem aquele de cima Vocês estão a ver Então este aqui de baixo Não são os dois Da mesma marca Mas não importa Esparguete da mesma Aqui tem Frango Em cubos Tem aqui Deus quilos Em cubens Quecuté Tem pret Com sal E limão Aqui tem Pulpa de tomate Com bocadinhos De tomate Alho picado Mostarda Vim branco Ervas de Provença Pimenta preta Páprica Um pouco de margarina Uma cebola picada Tem esse feijãozinho Aqui Que foi Já cozido De lata Tem aqui Chouriço Que gostei de ontem Um tomate Picado Cogumelhos E azeite Isto tudo Com os ovéis Que estão ali Que a ver cozer Vai ser o recheio Não é? Do nosso esparguete Depois no final E dar um nome Aqui ao esparguete Ok? Temos aqui Já tudo preparado Aqui tem também Já as deslenhas Que nós já colocamos Águinha nelas Que é a ervilhaca e o trigo Vai ficar agora aí Já teve o tempo de incubação Assim se pode dizer No escuro E agora Vai ficar aí Ao sol Também Que isto agora Ela dá um pulo No seco de cimento Aqui temos o sr. José Bom dia Que fez-me Um cafezinho Que é também Onde agora de manhã E agora Vem tomar Armazém Mas é também Foi com leite Acho que vai ser Sem leite Vocês estão a ver Ali O pis Que está a bater ali Na rede Porque está outra vez A vir vente Um já tinha Avogado um pouco Mas Estamos aí outra vez Com um temporal À porta Dessa vez O tempo vai vir ao contrário Vai vir do continente Para cá Quase sempre Costumei Daqui para lá Agora vai vir De lá para cá Com chivas bem fortes E trevoada Este solenho Também está bom Para secarmos Também arrepenha Que Daqui a bocadinho Já a recolhi Donde há agora Uns panéis Agora a vez Estão de toalhas Depois quero colocar Isto aqui ao lume Porque Vocês sabem Que a nossa máquina De secar Não está a funcionar E então Temos que aproveitar Este solenho Não é? Então bora lá aqui Para o nosso cafezinho A nossa saúde sempre Ai tão bom Vou colocar aqui E vou tomar um cafezinho Aqui fazendo A nossa receita Vou dar aqui um jeitinho Porque vamos começar Já a fazer A receitinha E eu tenho que Ter espaço aqui Para colocar o tripé Está bom? Até já Pronto Já acendi O exaustor Já acendi Aqui também A panela Vou adicionar Aqui um pouco De azeite Para que a nossa Margarina Não queime E vamos também Aqui adicionar A nossa cebola Minhas amigas Nós colocamos A cebola Na panela Começa logo A crescer De comida caseira Dentro de casa Não é mesmo? Vamos deixar A cebola Refogar um pouco E depois adicionarmos Também o alho Depois De colocar o alho E aqui a cebola Já está há algum tempo Vamos adicionar O frango Desculpe Mas eu pensava Que estava a gravar Vamos colocar A torta E o frango Já tem um bocadinho De cebola Mas não faz mal E agora vamos deixar O frango Fritar aqui Um pouco Quando ele tivesse Tudo meio branquinho Ele está assim Bem repuxadinho A gente adiciona o tomate E depois vamos adicionando Aos poucos Os ingredientes Está bom? Pronto minhas amigas Já coloquei tudo aqui dentro E agora A gente Deixe estufar um pouquinho Coloco a água Para o frango Cozinhar É claro Depois retificamos O tempero Fazer monstro E assim fica O nosso almoço de hoje Ali fica o esparguete Tem um mais branquinho Que o outro Porque como é Me disse a vocês Cada um Tinha ou sem nome No que acho que tem Eu cozi os dois Não tem problema algum Aqui tem então O nosso Gizedem de frango Ó Vocês virem Aí os temperos Eu só coloquei Mais um pouquinho De sal Mas está muito bom Ó Estão a ver? Só olha O caldinho Que está aqui Ó Muito gostoso Quem tiver salsinha fresca Coloca assim por cima Que fica bonito E é muito bom Tem ali batata matutana Para quem quiser Mais para as crianças Não é? E aqui tem a nossa Saladinha Como sempre Agora vamos almoçar Bom apetite para todos Fiquem por aí Quem tem mais Qualquer coisa Para mostrar a vocês Eu queria mostrar Uma coisa a vocês Aliás Já estou mostrando É aqui este vaso De flores de Natal Que a nossa amiga Ana Esteve aqui E veio-me oferecer Ó Vamos ver Está aqui ó Recanto perfumado Que é da nossa amiga Ana Que tem a loja ali Na loja antiga Do Fernando Rec Com os coraçãozinhos Dizendo beijinhos Ó Vamos ver Eu vou rodar Para vocês verem Que coisa de linda Isto é natural Isto não é artificial Isso é natural Aqui o vasinho Ó Para colocarmos a guenha Ó Estão a ver Ali o vasinho Vamos regar Uma vez por semana Vamos ver Ó Bem cheinha Ó Uma categoria Por isso eu disse Aqui no princípio Do vídeo Se vocês quiserem Flores assim Vazes com flores de Natal Igual a estes É só ir A nossa amiga Ana Que fica aqui Nas capelas Tem uma página No facebook Que é Recanto perfumado Lá tem os dados E lá Vocês veem Arroz Deux Entre outros O Fernando Está ali Anou Minhas amigas São 5 horas Da tarde E já Comecei a chover Mas a gente Sera aqui Uma edição Da agora Que havia Matempo Já está Começando assim A fazer sentir A chuva Está fraquém Mas pronto Vamos ver No que é que isto vai dar Pelo tempo Que a gente vê Ali na net Vai estar assim Até o dia 15 Com algumas Abertas Entre esses dias Não é Mas assim O mau tempo em si Trevoado A chuva forte Até o dia 15 Portanto Hoje é 5 Estamos 10 dias Aqui pela frente Bastante a chuvarada Eu deixei ficar Até agora Às 5 horas Minhas amigas Porque Estava à espera Que o cartel Eu a carrinha Viesse trazer Aquele tal cachote Que eu falei a vocês Que uma amiga Mandeu Que já faz 18 dias Que a gente Tirei da alfândega De Lisboa E ainda não chegou cá Faz 18 dias Para vocês verem O tempo que leva Depois da gente Tirar da alfândega Depois está tudo pago Só falta vir trazer E há aviões Todos os dias Portanto Tem 18 dias E então Eu vou ficar aqui A aguardar Amanhã É terça-feira Até quarta Quinta-feira É feriado Depois vai-se Colocar sexta-feira Depois mete-se O fim de semana Outra vez E aqui Acho que Agora quinta-feira Que é feriado Ao sábado Não há corrigos Fecha tudo Depois só na noite A segunda-feira Portanto Minhas amigas Eu deixei ficar Até agora Para ver se eles Viam trazer Mas não vieram Vamos esperar Para amanhã Está bem? Minhas amigas Muito obrigada Muitos beijos Para todos Eu espero Ter feito aqui Algo Que vos agradasse Não é? Desse alguma dica Alguma palavra Que toque No vosso coração Muitos beijos E até amanhã Se Deus quiser Muitos beijos